Salve galera, mais um vídeo, nunca mais gravei um vídeo, hoje é pobre vs rico parte 2 Vou começar dizendo, o pobre vai ser sempre mais feliz que o rico, não tem como discutir A gente leva vantagem em tudo meu parceiro, quer ver? Esse dia eu tava vendo ó, observando, tava tendo uma blitz O cara rico chegou com SW4, fez passageiro, preciso segurança Por isso a rodoviária nem parou, digo que graça tem véi, que vida de bosta de um cara desse Que passa pela rodoviária e não é parado Não é graça de ter um carro porra, carro bom desse, pra não ser parado pela blitz O pobre chega de uma miséria, de um, duas portas Um detalhe, a porta, o uno é prata, a porta é azul Devendo mais que pobre lá na Casa Bahia, alienado O chão, o carpete já não tem mais, é cheio de papelão, isso não cai Mas tem o que? Duas bocas de 12 atrás no fundo Duas tuítas, cornetas, todo domingo o pau tora, paredão E aí o pau tora certinho, só Na Itaipava Aí tem mais, continuando com o paredão O que é que o rico faz? 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 Chega no fluxo Aquelas amarocas, cidadão 4, pá, todo bonitinho Mas chega com as mule sem graça, as mule branca, seca Nem sabe dançar, fica ali tanto na medita E o pobre tá lá, meu irmão, cheio de satanás já no juízo A conhaque, vodka, piscadão, a festa, cerveja, tudo que é ruim tá ali tomando E tá as morenas lá mesmo do fluxo, só batendo e vai até o chão O cara fica doido, é feliz Aí o cara fica doido, é feliz Aí o cara fica doido pra quê? Pra quê? O cara chega na festa, ela é parada lá E o pobre vai botar pra fuder mesmo, tá ligado? Mesma coisa mulher, mesma coisa mulher, continuando com mulher O Zick Scott Selecionado, mulher, irmão pobre Pega que porra, vim pela frente, ele pega É gorda, é magra, branca, negra, ruiva Cadeira de roda A gente não é prefeitura não Que não gosta de tapar o buraco, a gente tava mesmo E é porque a gente é feliz Ah, mas a gente bota pra fuder, rapaz Não tem jeito não O pobre é barril E tem mais, até a polícia não gosta de gente rico A gente tá na festa lá, pô, a gente tá na festa, tá ligado? O que que os homens fazem? Vem logo na gente que é pobre Fala todo mundo lá em fio Todo mundo bonitinho Bota alguma na nossa cabeça pra não machucar a gente Revista Nem do rico ainda é bem, não é do rico Porque, já viu, pô? A polícia gosta de pobre Nisso a gente leva vantagem Tá em uma festa, chega, por exemplo, dois pobres e dois ricos Tá o rico lá todo na polo, o cabelo lá corte O pobre todo na, na ciclone, com o boco, pata pá O, o, os polícia vem logo o que? Nos pobres, porque gosta dos pobres E não é rico não, pô, rico é rico, é um cara Por isso é muito rico, a gente dá pressão, porque é disso, pô Os caras não é feliz não, pô O dinheiro não dá felicidade Bom é ser pobre Eu amo ser pobre, amo, 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 amo Tchau Tchau Tchau